Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Três novos supercomputadores vão garantir o funcionamento do prontuário eletrônico e do cartão do sistema único de saúde em todo o país. As máquinas vão ampliar em dez vezes o armazenamento de dados. Com isso, será possível unificar todos os sistemas de informática da saúde, inclusive o histórico de atendimento dos pacientes e do uso do dinheiro público. Dois desses supercomputadores funcionarão em Brasília e o outro no Rio de Janeiro. Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, com a informatização do SUS, o governo espera economizar entre 7 e 14 bilhões de reais por ano. Nós investimos 67 milhões nessas máquinas, que são supercomputadores, que são a primeira necessidade para a implantação do registro eletrônico de saúde, que é a base do prontuário eletrônico, onde estarão registrados cada prontuário eletrônico de cada um dos 200 milhões de cartões de SUS, que terão todas as informações de cada cidadão nesse cartão e também servirá para o controle de qualidade e a confirmação dos serviços. Cada serviço de saúde lançado pelo cidadão, o cidadão receberá a informação desse serviço e avaliará o serviço. Evidentemente, se confirmar que recebeu o serviço, senão ele vai ligar para a ouvidoria e as providências serão tomadas pelo lançamento indevido. Oferecer uma linguagem mais simples e clara. Para isso, a Agência Nacional de Saúde lançou uma cartilha com orientações sobre os prazos que devem ser cumpridos pelos planos de saúde. O atendimento às necessidades de saúde dentro do prazo é uma obrigação dos planos de saúde, mas nem todo mundo sabe disso. É sempre dificuldade para conseguir alguma coisa. Não, não sabia disso. Não, não sabia não. Já teve situação de levar mais de um mês. E para que não reste nenhuma dúvida sobre os prazos que devem ser cumpridos pelas operadoras, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, lançou uma cartilha. O material orienta beneficiários de planos de saúde sobre o período máximo para a realização de consultas, exames e cirurgias. Essa cartilha vem trazer maiores informações, numa linguagem clara, objetiva, para que os consumidores conheçam quais são as obrigações das operadoras de plano de saúde, quais são os seus direitos e como ele deve ter o atendimento prestado pela sua operadora. A cartilha vem traduzir um normativo para uma linguagem que todos compreendem. A gente percebe que os consumidores estão cada vez mais procurando a agência para tirar dúvidas ou para fazer reclamações. Urgências e emergências devem ser atendidas imediatamente. Exames de análises clínicas em até três dias. Consultas básicas, como as de pediatria, ginecologia e odontologia, podem ser realizadas em uma semana. Serviços diagnósticos, de terapia e de sessões com psicólogo, fonodiólogo e fisioterapeuta, por exemplo, devem ser fornecidos num prazo de até dez dias. Consultas nas demais especialidades médicas, 14 dias. Os procedimentos de alta complexidade e internação eletiva têm até 21 dias para serem atendidos. A diretora orienta como devem proceder os beneficiários dos planos de saúde, caso as operadoras não cumpram os prazos estabelecidos. O consumidor deve procurar a sua operadora, solicitar o agendamento naquele prazo e se não tiver sucesso, então ele procura a agência através dos nossos canais de relacionamento, 0800 701 9656 ou no nosso site e faz a reclamação do descumprimento dos prazos. O presidente Michel Temer vai receber daqui a pouco a chanceler da Argentina. Então, vamos agora ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen, que tem as informações para a gente sobre esse encontro. Olá, Luana, boa tarde. Olá, José Luiz, boa tarde. Boa tarde a todos. A ministra das Relações Exteriores da Argentina, a chanceler Suzana Malcorra, está em Brasília para tentar aumentar o fluxo de comércio e de investimentos entre os dois países. No ano passado, por exemplo, o comércio entre Brasil e Argentina atingiu os 23 bilhões de dólares, com superávit para o Brasil de 2,5 bilhões de dólares. Questões políticas regionais e globais também devem estar na pauta de discussões da chanceler com autoridades brasileiras. O presidente Michel Temer vai receber a ministra das Relações Exteriores da Argentina agora às 3 da tarde. Mais cedo, ela se reuniu com o ministro da Indústria, Comércio Exteriores e Serviços do Brasil, Marcos Pereira. E depois de sair aqui do Palácio do Planalto, Suzana Malcorra vai se encontrar com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, José Serra. E eles farão uma declaração à imprensa lá no Palácio do Itamaraty. José Luiz. Obrigado pelas informações, Luana. Bom trabalho para você. E o Brasil também quer atrair investimentos dos Estados Unidos, que já é um grande parceiro comercial no nosso país. Para isso, empresários americanos estão em Brasília para conhecer as regras de concessões de serviços públicos do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. O governo quer ampliar a participação de grupos estrangeiros nas licitações do setor de transportes. O governo federal tem adotado medidas para melhorar a economia, como a PEC do Teto dos Gastos e a Reforma da Previdência. Para alavancar ainda mais o crescimento, o Brasil firmou parcerias com a Itália, França e China, que devem atrair dinheiro estrangeiro para o país. Agora chegou a vez dos Estados Unidos e a primeira reunião bilateral foi marcada aqui em Brasília para discutir assuntos ligados ao desenvolvimento do país. O foco nesse primeiro encontro é infraestrutura de transporte. Aspectos como planejamento, investimento e melhores práticas vão ser discutidas por membros do governo e do mercado do Brasil e dos Estados Unidos. A ideia é discutir melhores práticas e estreitar o relacionamento entre os dois países. A identificação e solução de dificuldades, barreiras que atrapalham o investimento da infraestrutura e, em particular, aquilo que atrapalha o investimento bilateral nessa área. Desde aspectos legais, jurídicos, até aspectos financeiros, a criação de instrumentos financeiros, novos instrumentos, mecanismos de financiamento para fortalecer essa parceria entre o Brasil e os Estados Unidos. O Brasil já tem investimentos de diversas empresas americanas em setores como o automobilístico, mas a ideia é atrair investidores para a área de transporte. Nosso desafio é identificar os problemas, criar as condições para que a gente venha a ter empresas americanas participando dos leilões de infraestrutura, seja de aeroportos, de rodovias, ferrovias, etc. Para a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Liliana Ialdi, essa parceria chegou no momento certo. Tendo as diferentes partes, setor público-privado dos dois governos e do setor privado dos dois lados, é uma maneira muito prática de identificar essas oportunidades e o que queremos dos dois lados é acelerar os resultados. Agora vamos falar de dinheiro vivo no Bolso do Brasileiro. Já está disponível a consulta ao último lote de restituição do Imposto de Renda de 2016. 1 milhão e 600 mil contribuintes serão contemplados com mais de 2 bilhões de reais. Também serão liberadas as restituições de quem caiu na malha fina entre 2008 e 2015. O dinheiro será acreditado na conta bancária no dia 15 de dezembro. E para saber se você teve a declaração liberada, acesse a página da Receita Federal, que aparece aí na nossa tela, ou ligue para o Receitafone. O número é o 146. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Nós vemos a qualquer momento ou às 4 da tarde, na próxima edição. Você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho